Nossa, na moral, cara, fiquei até mais tarde aqui, meu Deus do céu, mano Tô... Ai, cansado, cara, na moral Ai, ai, mano, a noite... Nossa, na moral, fiquei até mais... Também, né? Mano, nossa, nossa, na moral, com muita preguiça, cara Falar nisso, cara, deixa eu vir aqui meio pro canto aqui assim Cuidado, beleza? Ainda bem que o pessoal já tá meio que indo embora Eu vou esperar um pouco o pessoal indo embora, pra eu poder ir lá pegar a minha moto Enquanto isso, eu posso dar uma volta por aqui, pelas redondezas Pra ver se tem algum sinal do Lucas, cara, porque... Mano, ele tá muito estranho, velho, muito estranho Que ele tá estranho, todo mundo já sabe, né? Não sei porque eu tô repetindo isso Mas ele tá, tipo, realmente estranho Eu tô tentando passar onde a gente geralmente se encontrava pra falar dos assuntos ali Sobrenaturais dessa cidade linda, que é Bacon Hills Mas... A princípio ele também não veio pra cá, cara E eu tô pensando em ficar preocupado com ele de novo, mano Não, ele tá num negócio de sumir agora, velho Que, olha, é desnecessário, na moral, mano Beleza Acho que já deu o tempo do pessoal ir embora Ah, mano, isso aqui precisa achar um lugar decente Não tem que conseguir descer daqui sem causar espanto Beleza, tô bem E também tem aquele negócio, aquela criatura que apareceu Eu vou falar com o Deaton depois Porque, mano, é muito estranho aquele bicho lá aparecer Me querer, tipo, sei lá, mano Na verdade eu não sei o que ele quer, tá ligado? Nossa, mano, na moral Tem que falar com o treinador Falar que o Lucas tá viajando Porque ele já não aparece no treino faz um bom tempo, né, mano Então eu vou falar... Não Você tá me seguindo, não é possível, cara É a encrenca que você quer, né? Tá, beleza É a encrenca que você vai ter Sentiu, né, mano? Agora a gente vai conversar Ah, mano Mentira, velho De novo, mano Ah, mano Que que se... Mano, quem que é esse cara, velho? Ou isso que tá aparecendo e desaparecendo da minha frente? Primeiro na minha casa Primeira coisa Como é que ele sabe onde é que eu moro? Depois Como é que ele sabe onde é que eu estudo? É a segunda vez que esse cara aparece Ou isso Ou não sei o que que é isso Mas ele tá aparecendo aqui E eu tô começando a me preocupar, mano Porque não... Ele não vem pra luta, tá ligado? Se fosse uma outra criatura Como era o Jackson Como era o Kanima na época Cara, quando acontecia isso Ele vinha pra briga, tal Só que não Toda vez que eu chego perto Ele... Desaparece como uma mágica, tá ligado? Nossa Nossa E agora o pior é que eu não tenho nenhum Lucas Pra me ajudar a descobrir O que que é esse negócio Que tá me seguindo Falei, será que ele só está me seguindo Ou será que ele tá seguindo mais gente? Eu tenho que ver isso Que se for só comigo é muito estranho Será que é alguma coisa aqui Porque eu virei alfa há pouco tempo? Cara, faz seis meses que eu virei alfa Será? A malcateia de alfas não é porque Já vieram atrás da gente Não deu muito certo Mas... Ah, mano Eu vou pra minha casa Tá ficando muito estranho esse negócio Tô começando a desconfiar de tudo Não, na moral, cara Cada um com seus problemas Aqui, olha, mano Essa cidade que tá cada vez mais estranha Literalmente Depois que o Diton falou que Isso aqui ia Virar um Um... Como é que ele falou lá? Um farol pra coisas sobrenaturais Ele não estava brincando Realmente ele não Estava brincando Eu vou pra minha casa Que eu ganho mais Bem de boa Ainda mais já tá chovendo Já tô bravo Que eu estou molhado O Lucas desapareceu Também não faço ideia Que o Lucas aparece Desaparece Desaparece Desaparece, mano E agora tem mais esse cara Me seguindo aí Pra me preocupar, mano Não Cada um aqui Olha Fala nada